Eu fiz muito mal em vir. Vamos voltar. Tá pra onde, Dona Guilmar? Voltar pra casa, vamos. Eu já tô levando a senhora pra sua casa, pra fazenda. Não sei o que é que me deu. Vamos voltar. Por favor, me leva pro apartamento da Andretta. Vamos voltar? Tiacho, tem alguma coisa estranha aqui. Dinah, eu vou com ele sim. Se você quiser, pode ficar. Eu vou ficar aí a morar. Quem é você? Tô me lembrando de você. Da casa da Lisa. Aquela traidora. Lugenta. Ela que me fez fazer aquilo. E que aqui ela não entra. O doutor Sérgio, meu médico, ele não prometeu. Ela que devia tá aqui no meu lugar. Canalho, a Lisa não presta. Meu mama mesmo me fez matar um homem. Ficou triste, né? Mas a Lisa não é amiga de ninguém. Aquilo ali não presta. Vai acreditando só. Você vai ficar aqui comigo. E a única pessoa que pode ficar comigo, fica comigo. Só um pouquinho. Você conhece a Dinah? Dinah, vem me ver. Ai, eu tô com tanto sono. A gente vai pra casa e eu quero você bem acordada. Abreza. Você bebeu, é? O que você tá fazendo aqui? Ela não saiu daqui com mole e tudo. Voltei para essas coisas e está tudo no lugar. Ai, que droga, né? Vamos tomar o uísque, vida? Nós dois bebemos porque nós estávamos felizes. Comemorando a sua partida. Que bom. Não, eu tô bem. Então, eu vou virar de você direitinho. Resumo do capítulo 120 que irá ao ar no sábado, dia 7 de setembro. Um motorista dá carona a Guilomar e Dinah. Théo acorda e vê Lisa fantasiada. Acha que é o mascarado e começa a falar mal de Lisa. A enfermeira dá um sedativo a Théo. Andressa e Raul comemoram a viagem de Guilomar numa boate. Dinah se sente mal e Estela fica preocupada. Arthur e Andressa ficam decepcionados ao chegar em casa e encontrar Guilomar. Tato diz agora e Dudu que passará a assinar apenas o sobrenome da mãe. Dinah sonha com Otávio e ele diz que em breve eles se reencontrarão. A Dinah já tá triste. Ficar sonhando com Otávio e tá falando essas coisas aí mesmo que ela vai querer ir embora e encontrar com ele. Mas e vocês pessoal? Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela Viagem. Quero saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, se vocês gostam das nossas chamadas, dos nossos resumos, querem apoiar o nosso canal. É muito fácil, é muito simples. Quero que vocês se inscreverem, comentarem bastante, deixarem seu like, ativarem o sininho pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos que a gente postar aqui no canal. Quando você ativa o sininho, o YouTube informa sempre que tem vídeo novo aqui. Compartilha o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, pra que mais pessoas venham fazer parte da nossa comunidade. E assim a gente consiga bater as metas de 10 mil, 50, 100 mil inscritos aqui no SOS Noveleiras, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!